Olá, tudo bem? Espero que você esteja bem, que esteja tranquilo, porque agora a gente vai falar sobre o dimensionamento de centro cirúrgico e vamos também falar sobre o dimensionamento de unidades assistenciais especiais. Então se segura aí, que a gente vai falar de espelho semanal padrão, vai ser um bloco bastante denso, beleza? Caminhando então muito rapidamente, porque temos muita coisa para tratar nesse bloco, vem aqui comigo para a gente começar a falar sobre o dimensionamento de centro cirúrgico. Para a gente começar a falar sobre esse tipo de dimensionamento, a gente precisa entender que existe uma classificação por porte de cirurgia. Por quê? Porque o dimensionamento de centro cirúrgico, ele vai ser baseado no porte cirúrgico, ok? Então é necessário a gente conhecer essa classificação. Essa classificação, então, foi adotada pelo COFEM, baseado no estudo de Possari. Possari classificou as cirurgias segundo porte assim, cirurgias de porte 1 até 2 horas, cirurgia de porte 2 de 2 a 4 horas, cirurgia de porte 3 de 4 a 6 horas, cirurgias de porte 4 são aquelas superiores a 6 horas. Então isso aqui tem a ver com a complexidade da cirurgia, com o tamanho da cirurgia, com o tipo de procedimento. Então, um transplante, cirurgia de porte 4, até que você tira de um paciente, coloca no outro, etc e tal. Então, sempre vai ser uma cirurgia grande, tá? Neurocirurgias, aí vai variar da neurocirurgia, cirurgia cardíaca, em que você vai ter aí circulação extracorpórea, tá? E aqui, por exemplo, ah não, é só uma retirada de amígdala, rapidinho o pessoal faz, uma retirada de osteocondroma, é uma cirurgia pequena, né? Assim, tem uma duração menor e aí você vai ter aí esse porte cirúrgico determinando o tipo, tá joia? Para horas de enfermagem por cirurgia. Aqui, gente, a gente precisa entender. Referência ao mínimo para o quadro de profissionais para o centro cirúrgico, considera então a classificação da cirurgia, que a gente já viu, as horas de assistência segundo o porte cirúrgico e aí o tempo de limpeza da sala e o tempo de espera entre as cirurgias, meus queridos, você precisa entender que não é só o tempo de cirurgia que vai contar aqui. Ó, pensa comigo, sala cirúrgica tá pronta, é para a gente operar esse paciente, liga no setor e fala, traz fulano, certo? Existe um tempo, né, em que a equipe fica ali disponível, esperando o fulano chegar, certo? Então existe o tempo de espera pelo paciente, tá? Se a cirurgia, você já pega outro paciente e coloca lá? Não, você tem que fazer toda a limpeza da sala. Então o tempo de enfermagem em centro cirúrgico, ele vai considerar o tempo de espera pelo paciente, o tempo da cirurgia e o tempo de limpeza da sala para cada procedimento. Maravilha? Então a gente vai fazer essas considerações aqui, fechou? Para efeito de cálculo, então, olha só, aqui, hashtag, presta atenção, no período eletivo. Por quê, gente? Existe o período em que você vai fazer cirurgias eletivas, ok? Então durante o dia, você tem o quê? Um mapa cirúrgico, certo? Você não programa tudo isso? Essas cirurgias que você coloca num mapa e que você programa, essas são cirurgias eletivas. Então existe um centro cirúrgico, existe um funcionamento do centro cirúrgico que é para as cirurgias eletivas. Mas existe um outro esquema ali, que são as salas de urgência e emergência, que são os encaixes, certo? E existe o funcionamento, por exemplo, noturno desse centro cirúrgico, que vai ser para quê? Cirurgias de urgência e emergência. Maravilha? Você não vai programar a cirurgia eletiva para três horas da manhã, ninguém vai fazer isso, certo? Mas o centro cirúrgico pode ser, né? Pode ser que você tenha um paciente, por exemplo, unidades que tem funcionamento aí de serviço de trauma, né? Ou, sei lá, um paciente que acontece alguma coisa e ele precisa ir para a mesa de cirurgia. Nesse caso, você vai jogar isso para os procedimentos de urgência e emergência que são dimensionados à parte. Então esse dimensionamento que eu estou trazendo aqui para você é o dimensionamento agora para o período eletivo, funcionamento normal, programado, sussa, com mapinha, cirúrgico, com tudo bonitinho. Primeiramente a gente vai falar disso. Maravilha? Vamos continuar? Então, aqui, para as horas de enfermagem no período eletivo, quanto que nós vamos precisar para porte 1? Gente, porte 1 é de 1 a 2 horas, certo? Na verdade, não é isso? Olha lá, de 1 a 2 horas, até 2 horas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar, eu fiz uma brincadeira para me ajudar a lembrar disso. Vamos lá, porte 1, até 2. Depois, porte 2, 2 a 4. Não, 2 a 4? É, 2 a 4. Porte 3, de 4 a 6. Porte 4, maior que 6. Fechou? Agora aqui, até 2 horas. Eu vou pegar aqui, de 1 a 2 horas. O meu pensamento foi esse, tá? Então, digamos, de 1 a 2 horas. 1 mais 2, igual a 3, certo? Média, dividido por 2, 1,5. Batendo na trave, 1,4. Sempre vai ser, você vai observar que vai ser o batendo na trave aqui, tá joia? Porte 2. Então, 2 mais 4, 6, dividido por 2, a média, né? 6 dividido por 2, a média, 3. Batendo na trave, 2,9. Próximo porte, porte 3. De 4 a 6 horas. 4 mais 6, 10. Pega a média, divide por 2, né? 5, batendo na trave, 4,9. E para as de porte 6, aí nesse caso a gente decora o 8,4 para cada cirurgia de porte 4. Fechou? Eu acho que com essa brincadeira aqui fica fácil, né? A gente pega o porte cirúrgico, porte 1. Eu, na minha cabeça, ficou 1 a 2 horas. Mas é até 2 horas. 1 mais 2, 3 dividido por 2, 1,5. Batendo na trave, 1,4. Porte 2 é de 2 a 4 horas, certo? 2 mais 4, 6, dividido por 2, 3. Batendo na trave, 2,9. Porte 3. De 4 a 6 horas. 4 mais 6, 10. Divide por 2, 5. Batendo na trave, 4,9. E porte 4, que é acima de 6 horas, você vai lá e decora 8,4. Maravilha? Fechou? Ótimo. Então, continuando aqui, porque nós temos pouco tempo para este nosso bloco. Estamos com o tempo apertado e muito conteúdo. Então, vamos lá. Dimensionamento para centro cirúrgico continuando agora. Eu falei para você que nós temos isso para o período eletivo. E as cirurgias de urgência e emergência, né? Que não dá para você saber quantas vão ter. O período eletivo, você marca. Você faz uma agenda, você sabe o que vai ter. Mas, para urgência e emergência, a gente vai pela experiência dos profissionais. Experiência de quem? De quem vai dimensionar. E aí, a gente vai ver aqui, para cirurgias de urgência e emergência, ou demandas, ou outras demandas do bloco cirúrgico, como transporte de paciente, trabalho ali na farmácia, recuperação pós-anestésica, a gente vai utilizar o espelho semanal padrão, que a gente ainda vai estudar dentro desse mesmo bloco, ok? Tempo de limpeza por cirurgia. Cirurgia eletiva, meia hora. Cirurgia de urgência e emergência, 0,6. Por que essa diferença? Porque no eletivo, gente, você tem todo o material organizadinho, você se programou para aquilo. Numa cirurgia de urgência ou de emergência, muitas vezes o paciente vem, pode estar sangrando, pode ser uma cirurgia mais contaminada. Então, o tempo de limpeza da sala, ele é maior. É uma cirurgia com um pouco mais de complicação para reorganizar. Então, pode ter mais material, pode ter sido necessário mais de um kit, enfim, você pode ter uma necessidade maior de tempo para limpeza. Então, para urgência e emergência, o tempo é maior. Maravilha! Continuando, tempo de espera pelo paciente, então, 0,2 horas por cirurgia, tá certo? Relação, então, profissional por paciente nas 24 horas. O que você precisa? Então, um enfermeiro para cada três salas cirúrgicas, esse é a mais, eletivas, tá? Para enfermeiro, um período eletivo. Então, para quem vai trabalhar com o mapa cirúrgico, um enfermeiro para cada três e mais um enfermeiro exclusivo nas salas de cirurgia eletivas. Então, você vai ter um enfermeiro para cada três e mais um em cada sala eletiva e um em cada sala de urgência e emergência, de acordo com o grau de complexidade. Certo? Um enfermeiro exclusivo nas salas eletivas e de urgência e emergência, de acordo com o grau de complexidade e o porte cirúrgico. Mais, a relação de um profissional técnico ou auxiliar para cada sala como circulante e a relação de um profissional técnico ou auxiliar para a instrumentação de acordo com o porte. E aí, como que a gente faz aqui? Vamos resumir, então. Duração da cirurgia até duas horas. Quantas horas de enfermagem? 1,4. Entre 2 e 4, conforme o porte ali, 2,9. 4 e 6, 4,9. Acima de 6, 8,4. Tempo de limpeza, meia hora por cirurgia eletiva, 6 por cirurgia de urgência e emergência, tempo de espera, 0,2 para cada cirurgia, proporção de enfermeiros, um para cada três salas eletivas, um exclusivo nas salas cirurgia eletiva e de urgência e emergência e os técnicos ou auxiliares, um para circulante e um para instrumentação de acordo com o porte. E aí, como que a gente faz o cálculo? Então, o número de, o tempo para cada cirurgia vai ser o quê? O tempo de uso da sala segundo porte, ok? Esse tempo aqui, gente, 1,4 é para cada profissional. Então, se você tiver uma cirurgia em que você vai ter mais profissionais, tá bom? Aí você vai precisar multiplicar pelo número de profissionais. Então, aqui, ó, essa fórmula vai ser só se o circulante não for da equipe de enfermagem. Assim, pura e simples, tá bom? Se você tiver mais gente, você vai multiplicar o número de horas aqui da cirurgia pelo número de profissionais, tá joia? Então, aqui, você vai somar o tempo gasto na cirurgia em si, mais a hora de limpeza, mais o tempo de espera. Maravilha? Agora, se você tiver aqui, olha só, aqui já deixei para você, né, resumindo aqui esses totais de hora, tá bom? Então, se você tiver o profissional mais o circulante sendo da equipe de enfermagem, mais o instrumentador sendo da equipe de enfermagem, você vai ter que multiplicar isso aqui. Aqui, ó, número de profissionais. Então, digamos que você vai ter um número de profissionais. Então, sei lá, vai ter um instrumentador e um circulante. Aí, nesse caso, a gente vai ter que colocar dois vezes o tempo de horas de cirurgia para achar o quê? O total de horas de enfermagem para aquela cirurgia conforme aquele porte. E aí, a gente aumenta aí mais a limpeza e mais o tempo de espera, fechou? Então, se você tiver aqui, né, você tem as horas por procedimento. Se você tiver, digamos aqui, cirurgia de porte 3 e 4, você vai ter aqui dois ou três profissionais de enfermagem conforme a necessidade, né? Então, vamos dizer que você tenha dois aqui. Aí, você vai fazer dois vezes 4,9 mais o 0,5 mais o 0,2. Aí, aqui, você altera esse número. Maravilha? Entenderam? Fechou? O total de horas de enfermagem, então, vai ser, né, o número médio de cirurgia conforme esse porte, vezes o tempo médio, né, mais o tempo de limpeza e o tempo de espera. Então, você vai vir aqui, calcular esse tempo para cada tipo de cirurgia. E aí, vai depender, ah, o circulante é da equipe de enfermagem, o instrumentador é da equipe de enfermagem. Ok, então, eu vou ter que multiplicar pelo número de procedimentos, né, pelo número de profissionais, o tempo de cada cirurgia e achar isso aqui. Aí, depois, eu faço o quê? A média que eu tenho desse tipo de cirurgia. Então, quantas cirurgias diariamente eu tenho de tal porte? De tal porte, isso vai depender do número de salas cirúrgicas que eu tenho, isso vai depender do tamanho do seu centro cirúrgico. Multiplicou tudo isso, somou, temos o total de horas de enfermagem, ok? Quantitativo de pessoal, quantas pessoas terei na minha escala? Qual é o número de profissionais que eu vou ter, o número de nomes ali na escala? Quantas almas terei trabalhando na minha equipe? Quantitativo de pessoal vai ser o quê? Total de horas de enfermagem vezes a constante de marinho. Constante de marinho, essa que é o quê? Número de dias da semana dividido pela carga horária semanal e isso eu somo o IST, ou seja, vezes um mais o índice de segurança técnica que você preconizou. Isso eu calculo a constante de marinho, multiplico pelo total de horas de enfermagem. Isso vai me dar o quantitativo de pessoal para as cirurgias eletivas, para cirurgia de urgência e emergência e mais a galera que fica de apoio ali no centro cirúrgico. Então, para os enfermeiros que vão fazer programação cirúrgica, enfermeiro que vai, o pessoal da farmácia, o pessoal do material, enfim, transporte de pacientes, tudo isso, né? Sala de recuperação pós-anestésica, todas essas outras atividades vai ser por espelho semanal padrão. Maravilha? Continuando? Então, vamos lá. Ao quantitativo de profissionais estabelecido, deverá ser acrescido o IST, gente. IST que vai ser o quê? 15% dos quais 8,3% são referentes a férias e 6,7% ausências não previstas, a gente já viu isso. Para o serviço em que a referência não possa ser associada ao leito-dia, a unidade de medida será o sítio funcional. Quais são serviços que você não tem como relacionar ao leito-dia? Vamos lá comigo. Centro cirúrgico, algumas partes, né? Então, para sala de recuperação, para outras atividades. Centro obstétrico, pronto, socorro. O que mais que a gente não tem como fazer esse tipo de referência? Ambulatório. E por aí vai. Então, você tem vários tipos de serviço que a gente vai fazer esse dimensionamento baseado no espelho semanal padrão e a unidade de medida vai ser o sítio funcional. O sítio funcional, gente, é o quê? É como se você fizesse assim, ó. É esse posto de trabalho, ok? Dentro de um pronto-socorro, você tem lá um local, uma sala de medicação. Quantas pessoas eu preciso para tocar a sala de medicação? Eu preciso de três técnicos de enfermagem. Então, ali... Imagina que você tem... Você já jogou War, né? Você tem um globo, um mapão, mapa mundo de lá. E aí você vai colocando os seus pininhos ali, né? Os pininhos, né? Para guerrear os seus exércitos, certo? Imagina que você tem um mapa desse da sua unidade de funcionamento, com todas as áreas ali. Então, eu gosto de usar o exemplo do pronto-socorro. No pronto-socorro, você tem um box de emergência em que você vai ter um enfermeiro e dois, três técnicos trabalhando lá. Digamos que três técnicos. Um enfermeiro e três técnicos. Maravilha. Eu vou lá colocar um pininho de enfermeiro, um pininho de técnico. Três pininhos de técnico. Tocar a sala de medicação. Dois técnicos. Três técnicos. Vou lá e coloco três pininhos. Observação masculina. Dois enfermeiros, né? Porque são muitos pacientes, tá? Então, digamos que vão ser dois enfermeiros e seis técnicos. Eu vou colocar dois pininhos de enfermeiro, seis pininhos de técnico. Então, o sítio funcional é esse posto de trabalho, tá bom? É essa vaga que vai ser ocupada por uma pessoa. Então, você precisa daquelas pessoas. Ele é composto, então, por um local operacional. Então, uma área de trabalho e uma pessoa, certo? Então, é o pininho colocado naquele lugar específico. Aquilo é o sítio funcional, certo? Então, quantos sítios funcionais de enfermeiro, por exemplo, eu já citei aqui. Ah, um para o box, dois para a observação, um para a sala de medicação. Eu nem lembro se eu coloquei enfermeiro na sala de medicação ou não, tá? Então, digamos que tenha sido aí quatro sítios funcionais de nível superior. E aí, você vai fazer isso o quê? Em cada turno. Então, quatro. Manhã, quatro. Tarde, quatro. Início da noite, quatro. Final da noite. Então, quatro, 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 dezesseis sítios funcionais de enfermeiro nas vinte e quatro horas. Isso. Hora que eu somo os dias da semana, vezes os cinco dias da semana, dezesseis vezes cinco. E aí, tem o fim de semana. Mas, digamos que seja a mesma coisa no fim de semana, dezesseis vezes dois. Então, você soma isso e vai dar o total de sítios funcionais da semana. E aí, isso é o meu espelho semanal padrão. É o que me mostra. O espelho semanal padrão é uma tabelinha. É como se você tivesse o tabuleirão. E aí, você vai colocando o número de profissionais. Eu acho que esse é o exemplo mais simples que eu consigo utilizar para falar desse assunto, gente. Então, vamos lá. Sítio funcional, então, vai ser considerado das variáveis. Mas, intervenção e atividade desenvolvida aqui, por exemplo, atendimento ao paciente no box, administração de medicação, pode ter uma sala de curativo, uma sala de nebulização, né? E aí, a gente vai pensar a demanda ou fluxo de atendimento. Então, para fazer essa intervenção, qual que é a demanda? Tem muita gente? Tem pouca gente? Baseado nisso, eu vou observar quantos profissionais eu preciso. E aí, você vai ter uma área operacional ou um local da atividade e essa jornada de área de trabalho. Tudo isso vai te dar aí, são os componentes para você verificar o sítio funcional, que é a base para a gente fazer dimensionamento das atividades, né? Nas unidades assistenciais especiais. O que que são essas unidades? Então, as unidades do artigo 11 são chamadas o quê? Unidades assistenciais especiais. São aquelas em que você não tem como relacionar o número de pacientes por leito por dia, tá? São definidas como locais onde são desenvolvidas intervenções ou atividades de enfermagem em que não é possível aplicar o método de dimensionamento baseado no sistema de classificação de pacientes. E que você não tem o quê? Uma referência de estudo de horas por intervenção. Então, existem alguns lugares em que você não tem como relacionar paciente por leito por dia, mas tem estudo dizendo quanto tempo eu levo em cada coisa. Isso é o exemplo das unidades de apoio diagnóstico. Isso é o exemplo do CME. Você tem como fazer essa relação entre paciente e leito de... Não, desculpa. Você tem como fazer essa relação entre tempo que eu levo para cada procedimento multiplicar pela produtividade. Mas existem alguns lugares em que essas atividades não foi feito esse estudo. Então, como é que eu vou fazer? Aí a gente faz por espelho semanal padrão. Maravilha! Continuando, então. Exemplos dessas unidades. Pronto-socorro, pronto-atendimento, a UPA, centro obstétrico, ambulatório, serviço de hematologia. Aí a gente já trouxe aqui outros exemplos. O dimensionamento de enfermeiro para CME, para os apoios ali do centro cirúrgico para o atendimento de emergência no centro cirúrgico. Então, tudo isso a gente vai aí por esse tipo de funcionamento. O que é o sítio funcional? Então, é uma unidade de medida que vai ser baseada no quê? Na experiência profissional. O profissional vai ver o quê? Qual que é a demanda, né? Quantas pessoas realmente vêm, né? E aí, baseado no tanto de gente que eu vou atender, no tanto de trabalho que se tem para isso, né? E no tipo de atividade que é feita naquele local específico. Aí eu vou o quê? Separando os meus pininhos e dizendo quantas pessoas eu preciso em cada turno para tocar aquele serviço. Então, quantas pessoas eu preciso para fazer aquilo ali funcionar e fluir. Vai ser baseado na experiência das pessoas, ok? Continuando, então, aqui é a cara do espelho semanal padrão. Gente, eu te disse que ia ter uma representação gráfica, é um mapa. Aqui você vai colocar os locais. Então, medicação. Medicação. Observação. Observação. Aí, aqui eu vou dizer. Quantos profissionais de nível superior para medicação? Um manhã, um tarde, um noite, um noite. Nível médio. Sei lá, é uma unidade pesada, difícil aqui. Eu preciso de quatro, 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 quatro. Box de emergência. É um box aqui que eu vou precisar de dois enfermeiros e seis técnicos. Digamos que é um boxzão, é uma loucura insana, tá? E aí, aqui, manhã, tarde e noite. Aí, eu vou preenchendo, tá? Então, manhã, tarde e noite. Isso aqui me dá um dia, um dia da semana comum. Então, dois e seis, dois e seis, dois e seis. Aqui, noite. Mentira, na observação, então. Então, dois e quatro, dois e quatro, dois e quatro, dois e quatro. Gente, poderia ser diferente? Poderia. Se, por exemplo, no noturno, se observa que a demanda de trabalho é menor, você pode colocar menos gente à noite, certo? Isso vai depender do funcionamento da unidade. Então, digamos, um ambulatório. Ah, não, o ambulatório, ele é mais pesado de manhã. Eu posso pôr mais gente de manhã, menos gente à tarde, ninguém à noite, certo? Entende? Você vai colocando seus pininhos aí, conforme o quê? O que você precisa para fazer o serviço andar. Ah, maravilha. Então, tá bom. Aqui, opa. Eita, veio para mim. Ah, me pegou, hein? Me pegou desprevenida. Aqui, agora, a gente vai aqui novamente. Aqui é um dia típico de meio de semana. Eu vou multiplicar isso por cinco. Então, aqui, ó, nível superior, um, dois, três, quatro, vezes cinco, vinte, vinte, quatro, dezesseis, vezes cinco, né? E aí, a gente multiplica. Depois, eu vou fazer a mesma coisa com o funcionamento do fim de semana. Digamos que seja um ambulatório e que só vai funcionar no sábado manhã. Então, eu preciso de um enfermeiro e três técnicos para esse sábado de manhã. E aqui, eu não vou precisar, certo? Tarde, noite, não vou precisar, sábado e domingo. Aí, o quê? Eu vou somar tudo isso, esses números, isso, cada um desse aqui, gente, é um sítio funcional. Aqui, eu tenho dois sítios funcionais, dois postos de trabalho. E aí, então, o espelho semanal padrão vai ser o quê? Essa representação gráfica da distribuição dessas áreas operacionais, com os dias da semana, os turnos de trabalho e as categorias profissionais. É isso aí, resumindo, tá bom? Como que nós vamos fazer, então? Sugere-se a utilização de uma série histórica de espelhos semanais com a capacidade instalada e demanda atendida por, no mínimo, quatro a seis semanas. Observe que é importante fazer isso em meses típicos. Porque, por exemplo, se você for fazer dimensionamento de um centro obstétrico e você jogar o mês de novembro na jogada, que é um mês tenso, todo mundo que já trabalhou em centro obstétrico sabe que em novembro a gente morre. Quem já trabalhou em centro obstétrico e maternidade sabe muito bem do que eu estou falando. Novembro, dezembro, começo ali. Por quê? Nove meses após o carnaval. Tenso, meus amigos. Você tem muito mais gente nessa época. Enfim, juízo. Não temos, né? Então, o que você vai fazer? Organizar isso em meses típicos, tá joia? E aí você precisa, então, aí de quatro a seis semanas, tá joia? O que é a área operacional? É o local onde são realizadas. Então, aí consultório, sala de procedimento, de vacina, enfim. Período de tempo é o tempo de jornada, que vai variar de acordo com a carga horária para realizar os procedimentos. Então, o total de sítios funcionais é o número de postos de trabalho, né? Um, dois, né? A área um, área dois, área três, área quatro. Aí você soma isso, vai te dar o total de sítios funcionais. Como que é o quantitativo de pessoal? Constante de Marinho vezes o total de sítios funcionais. E a constante de Marinho, aham, aqui é o período de tempo. Então, se é um pronto-socorro que funciona 24 horas por dia, 24 no período de tempo. Se é um ambulatório que vai funcionar, né? Se, na verdade, aqui é a carga horária diária, né? E aqui, gente, essa carga horária diária, você vai fazer por turno. Desculpa, eu falei 24 horas? Não, mas aqui é por turno. Você vai colocar o horário do turno, a carga horária separada e somar o IST. Maravilha? Então, você tem que colocar aqui em cada turno qual que é a duração desses turnos. Então, digamos que você faça, né? Manhã de seis horas, tarde de seis horas. Então, o período de tempo vai ser de seis horas. E aí, o número de sítios funcionais é que vai impactar aqui. Por quê? Manhã de seis horas, um sítio funcional. Tarde de seis horas, um sítio funcional. Então, enfim, noite um, noite dois, né? Aí, você tem aí o somatório de doze horas. Beleza? Então, o período vai ser pela duração do turno. E aí, você joga aí o IST. Maravilha, queridos? Agora, algumas considerações finais dessa resolução. Esses últimos artigos aqui, gente, eles também são bastante cobrados, tá? Artigo doze, a gente já falou dele várias vezes quando falamos sobre a constante de Marinho. Que o quê? A cláusula contratual é que vai determinar a carga horária semanal. Então, baseado no contrato. Artigo treze, olha só. O responsável técnico, no caso aqui deve ser, tipo, gerente de enfermagem, deve dispor no mínimo de cinco por cento, onde tem número, tem questão, do quadro geral de profissionais de enfermagem da instituição para cobertura de situações relacionadas à rotatividade e participação em educação permanente. Agora, atividades gerenciais, então, os supervisores das unidades, atividades educacionais, né? Pesquisa, comissões permanentes, então, comissão, CCIH, núcleo de qualidade de segurança do paciente, tudo isso vai ter que ter um dimensionamento à parte. Você não vai tirar isso desse bolão de gente aqui, não, tá? Esse bolão de gente que você tem é para as atividades assistenciais. Todas essas outras atividades são à parte, você vai ter um dimensionamento separado para isso a mais, conforme o porte, né? De acordo com a estrutura do serviço de saúde. Então, quantas pessoas vão ser na CCIH? Olha, depende quantos leitos, qual que é a demanda de trabalho, quer dizer, um enfermeiro só para CCIH, vai dar certo? Ele vai conseguir acompanhar? Ele vai fazer aquilo que precisa ser feito? Depende. Depende do tamanho da instituição. Então, essas comissões, elas têm um dimensionamento à parte. Esses 5% ali é o quê? Da galera da assistência. Maravilha? Fechou? Continuando, então, aqui. O quadro de profissionais. Esse outro aqui também, ó, hashtag presta atenção aqui. Presta atenção. Porque ele é bastante cobrado, tá bom? Aqui, gente, o quadro de profissionais de unidades assistenciais composto por 50% ou mais de pessoas com idade acima de 50 anos ou 20% ou mais de profissionais com limitação, restrição para o exercício das atividades, deve ser acrescido a essa situação 10% ao quadro de profissionais. E é aqui que a porca torce o rabo. Porque o Corém de Minas falou já para a gente que esses 10% você vai colocar no IST. O IST não vai ser acrescentado ao quantitativo de pessoal. Por mais que aqui diga que é acrescido ao quantitativo de pessoal, esse acréscimo acontece lá na constante de Marinho, tá joia? Então, ao invés de colocar 15% de IST, você vai jogar 25% e fazer o cálculo da constante de Marinho. Maravilha? Fechou. Pacificado. Pacificado por meio de um caderno técnico do Corém de Minas Gerais. Maravilha? Então, continuando aqui para a gente encerrar. O disposto vai se aplicar a todos os serviços em que haja atividades de enfermagem. E é isso, meus queridos. Olha só. A gente passou, então, pelos pontos mais importantes, né? Do dimensionamento pessoal em enfermagem. Recomendo que você leia a resolução. Não fique apenas com a nossa aula, tá joia? Embora eu tenha feito uma aula, né? Aqui, bem trabalhada com você, eu recomendo que você leia a resolução. Para quê? Para você olhar e falar. Ah, então é isso aqui que ela estava falando. Dá uma olhada nos manuais de dimensionamento também, né? Feitos pelo COFEM. Se você colocar lá, manual de dimensionamento COFEM, e dá uma olhada nesse de Minas Gerais, que ficou muito legal também. Beleza? Vou ficando por aqui com esse assunto de dimensionamento e eu te vejo num próximo assunto. Até lá. Tchau, galera.